Fala galera, aqui é o Molta com mais um vídeo de Last Day. Galera, essa atualização a gente teve como foco o evento da feira do aniversário do Last Day de 6 anos. E tanto lá na postagem da QF, lembrando que tem link de download na descrição da atualização e lá também tem a decisão do que veio, né? Que a própria QF passou e também quando sabe o jogo tem. Só que teve algumas outras novidades ocultas, né? Novidades que não foram discriminadas na atualização, que mudaram no jogo, tá? E o que que pega nessas novidades aí? A gente vai estar mostrando pra vocês, tá? Uma das coisas é que o ícone aqui dos invasores acabou de mudar, como se ele estivesse indo embora. Que doideira! Ela tem que fazer essas missões aqui, ó. E o ícone aqui, ó, fica ali embaixo. E agora ele sumiu, ó. Ele sempre fica ali embaixo, ó. Sumiu ali, mas tá de boa, né? Acho que agora vai aparecer só quando o curandeiro vir, mas tudo bem, né? O que é que veio aqui, ó, galera? Itens temporários, agora tem o ícone de um reloginho. E quando você segura em cima, aparece que ele desaparecerá dia 5 do 6, tá? E isso daqui é muito top, né? A gente tem uma ideia de quando que ele vai sumir. Antigamente não era assim, de caso, saber se ele ia sumir ou não, ou o que que ia acontecer com ele. Ele fazia só... ou ficava lá, né? Uma outra mudança, galera, foi aqui no mapa. Que, inclusive, parece que ficou mais escuro. Parece que meu mapa tá mais escuro, mas tudo bem. O que que você faz? Quando você faz assim com o dedo, assim ou assim, dependendo aí, ele aumenta, né? Ó, ó. Aqui, ó, no emulador, pra mim é um pouco mais difícil fazer esse movimento com o dedo aqui, ó. Ó, vocês viram que ampliou, né? Meu mapa tá mais longe, né? Dá pra me ver mais coisa, né? Isso aqui é muito da hora, galera, muito da hora, ó. Só que chegou no limite, vamos aproximar, ó. Só que tá, é bem lento. Eu não sei se o celular vai ser mais rápido, ó. Eu posso aproximar, né? Essa aqui é o padrão. Da hora, né? E lá na cratera, galera, também dá pra fazer isso, tá? Caso, cara, eu até esqueço que a cratera existe, viu? Você tá doido, velho? Então, deixa nos comentários se alguém aí ainda está jogando na cratera, galera. Então, na cratera, também a gente consegue fazer essa mudança aqui, ó. A gente consegue ver, né? Parece que nem subiu muito, né? Parece que nem subiu muito aqui, ó. E eu posso aproximar, ó. Ó, aproxima um pouquinho mais do que aproximava antes, né? Então, a gente tem essas mudanças aí. Outra mudança, galera, aqui na aba de craft, né? Agora, a gente ganhou classificação, né? Aqui pelos crafts, aqui, né? O que que vai ter? O geral, é itens de craftar mais cura, arma normal, arma de fogo, né? Temos armaduras, temos aqui bancadas, itens de decoração e itens de veículos aqui, né? Ou montarias ou animais ali, né? E o que que aconteceu aqui também, galera? A fiação, ela foi removida daqui, né? A fiação agora, ela está na bancada eletrônica, que inclusive eu já fiz vídeo dela aí, né? Então, temos a fiação removida e temos a chegada aí da bancada de eletrônico, né? Que parece mais uma pegadinha, porque se você não viu o vídeo fazendo ela, dá uma olhada aí no canal, tá? Outra coisa que mudou, galera, foi, cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver se eu acho. A receita da bomba de água, a receita da bomba de água mudou, agora qualquer pessoa ali que tenha o cano consegue fazer, né? Antes ele precisava de pegar aquela madeira lá no pântano, então precisava de no tanque a TV, agora não, você pode fazer aí, né? Conseguiu pegar o cano, porque eu falo que conseguiu pegar o cano, porque os outros itens aqui a gente consegue bem no início do jogo, né? O cano não, mas conseguiu pegar o cano, já consegue fazer a bomba de água, né? Muito da hora mesmo, galera. O que que aconteceu aqui, ó? Deixa eu entrar na minha base. Agora, galera, os cartões do laboratório, né? Que são A e B, esse aqui é um A e B normal, mas tem um A e B daquele do setor ativado, né? Agora eles cabem nesta bancada onde a gente coloca cartão. Antes cabiam os outros cartões, mas não cabia ele, tanto na minha conta principal que eu nunca nem tentei nessa conta, né? Porque eu não precisava, tipo, mas na conta na conta secundária eu ficava tentando colocar o negócio e entrava assim, gente, por que que isso não entra? E agora cabe, tá? O cartão lá do laboratório cabe nesta bancadinha aqui, né? De cartões. Uma outra coisa, galera, é aqui nos craft, né? Ó, deixa eu tirar aqui, ó, e colocar aqui pra queimar, né? Coloquei pra queimar, né? Aqui, ó, todas as bancadas ali, ó, ó, vamos colocar aqui, ó, já tá com esse carvãozinho ali, ó, vamos colocar aqui e você, né? Pode ver que tem o tempo ali, né? E tem o pular e tem, é, pular com moeda e pular com vídeo, né? Lógico, você vai gastar isso aqui com bancadas que levam um tempo maior, né? Como a bancada, é, essa bancada aqui, ó, né? Ó, essa aqui leva uma hora em circo, aí eu posso pular. Você clica aqui e vai abrir um anúncio, tá? Eu vou clicar em pular em anúncio e tô voltando. Então, galera, eu acabei de ver o anúncio aqui, ó, se o jogo ele tá carregando, né? Vamos ver se ele vai parecer comigo do lado da bancada ou se vai parecer como se eu tivesse entrado na base de novo, né? Que é como se o jogo tivesse reiniciado aqui, ó. Isso acontece quando você vê alguns anúncios, né? Então, além do anúncio você ganhar ali, é, velocidade, ó, ganhar energia pra ir pros lugares, tem esse daí. E realmente, ó, me pareceu como se eu tivesse acabado de fechar abrir o jogo, ó. Então, aqui, ó, vamos ver? Ele pulou, né? Ele fez ali mais um. E eu posso ver outro, ó, vamos tentar ver outro aqui, ó. Tem quatro, quatro placas de aço. Vamos ver mais um aqui, ó. Então, galera, o anúncio acabou e dessa vez não reiniciou o jogo, ó. E ficou. Então, parece que não tem limites aqui de anúncio. Isso aqui é muito, muito bom, tá? Eu quero ver se isso aqui tem lá nas bancadas do assentamento. Vamos aproveitar e vamos pra lá, tá? Porque no assentamento, galera, também mudou algumas coisinhas, tá? Eu fiz a anotação aqui das coisas que mudou. E eu tenho que colocar aqui, ó, aqui que eu já falei pra vocês, ó. Então, vamos ver aqui, galera, no assentamento, tá? Porque as bancadinhas do assentamento aqui é chatinhas, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Ó, vou colocar você, você e você, né? Já começar a ver aqui, ó. Ó, coloque aí, né? E aqui no assentamento não veio pra ver anúncio, hein? Que sacanagem, galera. Aqui não teve, pra gente ver o anúncio aqui, ó. Mas tá de boa, de boa, de boa. Fazer o quê? Fazer o quê? E o que que mudou aqui no assentamento, galera? Deixa eu guardar esses itens aqui, ó. E vou mostrar pra vocês aí, ó. Ó, nem coube tudo aí. Coloca você pra cá, né? Aqui, deixa eu ver, acho que não tem um... Deixa eu ver se já posso pegar o prêmio. Deixa eu ver se já deu horário de pegar o prêmio aqui, ou não? Não deu horário de pegar o prêmio, tá? Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 35 cartão e nenhuma caixinha, né? Então, aqui, ó, quando eu venho aqui, ó, mudou, galera, o jeito aqui de pegar prêmios, ó, ó, ó. Aqui aparece tudo que eu posso pegar, né? E ali mostra, eu tenho 35 bilhetes, então eu posso pegar 7 caixas, né? Vamos clicar em cima, né? Apesar que eu tenho que comprar de 1 em 1. Então, não me adiantou muito. Achei que eu ia comprar 7 caixas, né? Então, ó, ó, eu vou comprar 7 caixas aqui, ó. Ó, tem 15, ó. Posso comprar só mais 2 e beleza, tá? Vamos abrir, vamos abrir aqui, ó, ó. Pra me abrir, aparece, ó. Peguei o contrato dela, né? Ficou legal esse jeito de pegar. Se eu clicar de novo, ó, pegou um parque desse daqui, ó. Ficou bem mais top, hein? Bem mais efeitoso aí, ó. Ó. E tô ali, ó. 7, eu posso ir ali em cima, ó. Posso abrir 7 e abrir 6, ó. Ah, e foi todos aí, ó. E mostra todos que eu peguei. Muito da hora, galera. Muito da hora, né? Não era o que eu queria. Eu queria o contrato deste outro camarada aqui, ó. Queria o contrato desse daqui. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Na expedição, galera, pelo que me parece aqui, a câmera, ela também, ela deu uma modificada. Vamos puxar a expedição aqui, ó. Por mais que eu não consiga passar, porque eu tenho que evoluir meus mercenários. Mas parece que a câmera, ela tá mais próxima. Deixa eu ver aqui. Então aqui, galera, olha que sem noção que ficou essa câmera. Ela ficou muito próxima. Ela ficou tão próxima, que eu não consigo ver o meu mercenário ali direito, ó. Lembrando que eu tô jogando emulador e o padrão de tela é o paradão normal. Eu não tô vendo nem a energia da mulher ali que cura, né? E parece que isso aqui foi feito com aquele paradão de tela que é maior, né? Depois eu vou ter abrido meu celular, que meu celular já tem esse padrão de tela maior, né? Só tem esquecimento de atirar aqui, ó. Então a câmera, ela ficou bem zoada aqui, ó, no normal, ó. Se você tem um celular normal, deixa nos comentários aí como ficou, né? Depois eu vou abrir. Meu tablet também tem esse modelo de câmera normal. Vou abrir nele e abrir o celular pra ver, né? Então aqui, ó, tá mais aproximado, né? De início é bom tá mais aproximado, porque eu realmente achava que ficava longe. Só que do jeito que ficou aqui, ó, eu curti, né? Não tô vendo, ó. Nem sei se a personagem dela tá morrendo ou não, ó. Tanto que eu tô até atirando errado, né? Não tô vendo ali, ó, o que que tá acontecendo, galera. Às vezes ele tinha que facilitar, né? Reverter isso aqui que ele se colocou pra ficar mais difícil no jogo, né? Ao invés de mexer com essa câmera aqui, ó, e dificultar mais ainda. Pô, sacaneou, hein? Sacaneou. Eu não vou conseguir passar mesmo, né? Esperar ela morrer ali, ó. Ela vai morrer ali agora, ó. Eu acho, né? Morreu. Dá uma derrota aí. Galera, outra coisa que mudou foi o drone aqui, tá? O drone, ele não aparecia no minimapa e agora ele aparece, né? Eu vou até pôr uma florestinha aqui porque eu vou mostrar o drone e vou mostrar pra vocês também aqui, ó. Galera, tamo aqui na floresta amarela e vamos chamar o drone aqui, ó. Vou equipar o drone e vou chamar o drone. O drone tá até ali, ó. Deixa eu tacar. Opa. Deixa eu tacar ali, ó. Ele lá, ele no minimapa, ó. Já vou até tacar ele ali, ó. Ih, não dá pra me jogar ele pra cima, não? Ó, não dá pra jogar ele mais pra cima, não? Então, ó, vou pôr ele lá, ó, ó. Ele lá, ele lá no zumbi, ó, ó. Então agora, galera, ele aparece no minimapa. Outra coisa, galera. Deixa eu juntar os zumbis aqui pra me matar. Ó, lembrando que eu tô com esses itens aqui, né? O que que acontece? Eu tô na floresta amarela. Ih, minha cachorra vai matar eles, né? Quando a gente tá numa área que não reinicia assim com o tempo, a gente morre. A gente perde tudo, né? Então, ó, e pior que se essa Scarlet deixar eles virem matar, né? Aí fica difícil. Deixa eu juntar os zumbis aqui, ó. Deixa eu juntar os zumbis, juntar os zumbis. Cadê os zumbis? Eu tive que ter na pedeira vermelha, né? Que tinha mais zumbis aí, ó. Ó, vem, 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 vem. Onde eu tô com os grandão aqui, ó? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, ó. Aqui, galera, quando a gente morre, a gente também pode ver um anúncio pra viver. Se a gente morrer, a gente vai aparecer na nossa base e perder tudo, né? Perde tudo, né? Só que aqui, ó, ó, vou morrer, vou morrer, ó. Aí aparece lá, ó, em determinados locais é o risco de perder itens, mas desta vez você pode restaurar, né? Então vamos ver o anúncio aqui e ver como que fica. Então, galera, ó, viu o anúncio aqui, ó? Vamos ver o que vai acontecer aqui, onde que eu vou aparecer, tá? Isso daqui você pode fazer só uma vez por dia. Como eu fiz aqui, ele me libera só daqui 24 horas, tá? Então eu recomendo você fazer somente nas áreas que a gente morre. Então aqui, ó, eu recuperei todos os meus itens, né? No caso ali, o drone, ele já fica ali, né? Então se eu morrer aqui de novo, vai aparecer lá que eu não posso ver um anúncio. Então em localidades que dá pra você voltar, tipo fazenda, banque, não precisa, né? Aguarda isso pra florestas, né? Florestas ali que a gente pode perder os itens, belezinha? Uma outra coisa que mudou, galera, foi alguns resultados lá na recicladora. Eu não testei todos aqui, então eu não vou trazer aqui, talvez futuramente eu traga, né? Ainda mais quando eu decorei todos. Mas alguns itens lá que você coloca na recicladora, tá dando algumas coisas diferentes do que dava antes, tá? Mudou porcentagem, tá dando itens melhores ou itens que não dava anteriormente, tá? Então, essas foram as mudanças ocultas do jogo, fora a própria feira, que veio os eventos que vão aparecer. Se você gostou, deixa o seu like. Eu sou o Balto, que vejo no próximo.